Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 31 de maio. Desrespeito com o patrimônio público. Vandalismo e depredação já destruíram quase metade dos monumentos do Parque da Redenção. Salas de inovação utilizam tecnologia para desenvolver o conhecimento dos alunos da rede pública da capital. Na terceira reportagem da série sobre o Maio Laranja, conheça o trabalho dos Centros de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil para Vítimas de Violência Sexual. Com o apoio das Nações Unidas, Programa do Estado monitora ações policiais para melhorar a qualidade de vida de jovens nas periferias da região metropolitana. Dia do Desafio estimula a prática de exercícios para conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde. E a contagem regressiva para a 38ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Um acordo assinado hoje entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado prevê a união de esforços no combate ao vandalismo e à degradação de prédios e espaços públicos do Centro Histórico da capital. Um problema crônico que afeta também outros bairros da cidade. No Bom Fim, quase metade dos monumentos do Parque da Redenção está com algum tipo de depredação, ou foi pichado ou parcialmente furtado. Placas arrancadas, bustos depredados. Em alguns casos, como esse, o obelisco da comunidade sírio-libanesa não sobrou nenhum ornamento. Na imagem, é possível ver que havia pelo menos 10 objetos em bronze, todos levados em 2004. Outro exemplo, o monumento a Assis Brasil. Os relevos foram furtados na década de 60 e 80. O busto foi recolhido pela Prefeitura e as réplicas instaladas em 2016 também foram vandalizadas em pouco tempo. Quem passeia pelo parque observa que poucas obras estão inteiras. Aí sobra uma placa ou o busto é removido para que não seja furtado, porque as placas foram furtadas. Mas assim foi indo, né? Aí depois a gente teve em 2014 e 2016 esse trabalho de revitalização, né? Que aí foram feitas réplicas instaladas em vários monumentos. A gente tem uma lista bem grande de monumentos que receberam essas réplicas. Só que elas também foram furtadas, né? A face do parque voltada para a Avenida João Pessoa é a mais complicada, segundo a Diretoria de Patrimônio e Memória da Prefeitura. Por isso, algumas esculturas foram removidas para a área central, onde há mais movimento e vigilância por câmeras. Diante das depredações, não há um plano para que os monumentos possam ser vistos inteiros e originais. A situação é que a gente não consegue repor, né? Porque se a gente vai repor, a gente sabe que não vai ficar por muito tempo, né? O que a gente tem, assim, que a gente acaba descobrindo, assim, até em outros locais, não só na redenção, é essa coisa do furto para vender, para comprar droga, né? Então é uma situação que extrapola um pouco as competências da nossa Secretaria de Cultura, né? Porque a gente acaba não tendo perna para segurar isso. E aí teria que se pensar soluções, iniciativas que agregassem maiores cuidados, né? Talvez, assim, alguns pudessem receber gradil, né? Aí teria, assim, N situações, né? E também na capital, telas interativas com aplicativos de inteligência artificial, computadores e kits de robótica são algumas das ferramentas das salas de inovação presentes em todas as escolas de ensino fundamental da rede pública de Porto Alegre. A nossa reportagem foi até a escola Porto Novo, no bairro Rubemberta, zona norte da capital, conferir como a gurizada está se apropriando da tecnologia para o aprendizado. Os meninos estão no grupo mais avançado do projeto, a chamada Guilda de Desenvolvedores. Está trabalhando com programação, design e desenvolvimento de jogos, além de outras ferramentas. Mas também há uma guilda de curiosos, para quem está se alfabetizando, e outra de leitores, que já produzem conteúdo. Ao todo, são 50 alunos envolvidos na sala de inovação, com uma metodologia horizontal de aprendizagem. Como nos diz a taxonomia de Bloom, a melhor forma de aprender é ensinar. Então, aqui a gente não tem palco para o professor, aqui o palco é de todos. Então, cada vez que a gente encontra um problema, como grupo, nós vamos buscar uma ferramenta e uma estratégia de solução, que é construída no grupo. Aí tinha um que era youtuber, outro que já tinha pesquisado sobre games. Tem coisa que vocês sabem e que vocês ensinam outro? Sim, muito. Fala primeiro na ideia, depois a gente começa a pôr em prática. E o pôr em prática tem muita pesquisa? Muita. Se não, não tem em jogo. E eles estão usando até os aplicativos de inteligência artificial. Mas, para o Vinícius, ela é complementar e não substitui a nossa própria produção e revisão. Ele não faz. Tu pede para ele, ele te ajuda a fazer. Não vem prontinho, não. Não vem. Tu tem que ajeitar muita coisa, não pode pegar pronto. Você acha que esse é o futuro, assim, a gente trabalhar junto com a inteligência artificial? Acho. Porque ela serve para apoiar a gente, né? Ela dá muitas bases para trabalhos, formulários, outras coisas assim. E eu acho que ela é muito boa para ajudar a gente na nossa vida. Cada vez que eles utilizam uma ferramenta para construir alguma coisa, nós conseguimos aumentar o nível de exigência. Então, nunca é recorta e cola, nunca é sobre respostas. É sobre aprender a fazer cada vez perguntas melhores. Pois toda essa pesquisa tem um objetivo. Os alunos da sala de inovação da Escola Porto Novo resolveram construir um game que já tem até um nome. A Escola de Orixás é um jogo onde os orixás adolescentes enfrentam desafios que eles enfrentam no dia a dia da escola. Desde o bullying, dificuldades de aprendizagem. Só que aí são orixás com as suas habilidades e desabilidades. A gente vai colocar os orixás como os heróis do jogo e daí a gente vai botar umas outras coisas como vilões. O lúdico e a construção da própria aprendizagem com a tecnologia. O plano da Secretaria de Educação de Porto Alegre está capacitando professores para articular e multiplicar essas ações. Que vão além da instalação das salas de inovação em toda a rede de escolas do ensino fundamental. Não é somente um espaço físico, mas é um espaço onde as crianças possam ter aprendizado lúdico, onde elas possam ter autonomia para trabalhar, onde elas possam ser a própria autora do seu trabalho. A gente acredita que a tecnologia não é o futuro, ela já é o presente das nossas escolas, das nossas crianças. A gente interage, a gente mexe em várias coisas, a gente vê sites, aplicativos e aprende muita coisa nova. E na terceira e última reportagem da nossa série sobre o Maio Laranja, vamos conhecer hoje o trabalho dos CRAIs, os Centros de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil para Vítimas de Violência Sexual. Eles concentram no mesmo lugar todos os serviços necessários para atender de maneira acolhedora crianças e adolescentes vítimas de abusos e violência sexual, tanto na área da saúde quanto na da segurança. São os CRAIs, Centros de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil. Essa iniciativa pioneira abriu as portas em Porto Alegre ainda em 2001, dentro do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Mas só a partir de 2022 é que esse serviço começou a ser implantado no interior do Estado. Integram dentro de um mesmo espaço atendimentos realizados pela saúde, incluir a psicóloga, a ciência social, equipe médica, pediatra ou gineco, e também a segurança pública por meio do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, e da Polícia Civil. Assim, a vítima e seus responsáveis podem registrar boletim de ocorrência dentro do CRAI. Lá também realizam todas as perícias e exames clínicos necessários, inclusive para identificar uma eventual gravidez decorrente da violência sofrida ou ainda infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser combatidas num prazo de 72 horas após o contágio. Concentrando todos os serviços num mesmo lugar, o principal objetivo é evitar a revitimização, a exposição, o desgaste físico e emocional gerados quando a vítima precisa peregrinar em busca de atendimento por diferentes órgãos. A gente fala a rota crítica da vítima de violência, que é isso de ficar peregrinando em vários espaços, em vários serviços. Que ela não precise ficar relatando esse fato repetidas vezes. E naqueles locais onde não existem serviços integrados, infelizmente é o que acontece. Desde 2017, a Lei da Escuta Protegida determina que a criança não seja questionada repetidamente sobre o drama que viveu. A partir de 2022, a pergunta que revitimiza também passou a ser considerada um tipo de violência institucional. Mudanças que incentivaram o governo gaúcho a descentralizar o serviço prestado pelo CRAI Porto Alegre para outras quatro cidades do estado. Nós temos hoje mais quatro serviços, Caxias, Rio Grande, Pelotas e Canoas. E todos eles, dois deles já regionalizados. E no caso de Canoas e Pelotas, em processo de regionalização também. Isso quer dizer que os novos CRAIs vão se tornar referência para diversas cidades do entorno. Permitindo que crianças e adolescentes do interior gaúcho sejam atendidas mais perto de casa. No ano passado, foram realizados mais de 3 mil atendimentos em todo o Rio Grande do Sul. A maioria deles em Porto Alegre. A capital recebe em média 130 novos casos por mês. Infelizmente, a maior parte dos autores é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o tio, é o avô. São realmente pessoas muito próximas dessa criança, desse adolescente. Tem uma relação de afeto, de confiança. Se referem àquelas violências crônicas. O que significa isso? São aqueles casos em que a violência começou na infância, muitas vezes com uma idade bem precoce, 3, 4 anos de idade, e que vem se perpetuando ao longo dos anos. Eles respondem por cerca de 95% dos atendimentos. Já os outros 5% são casos de violência aguda, normalmente estupros cometidos por desconhecidos ou pessoas fora do círculo familiar. As histórias chocam. A pediatra Maria de Fátima admite que já saiu do lado de pacientes para chorar escondida. Ela diz que o trabalho se tornou mais gratificante quando passou a focar na solução, no quanto está fazendo a diferença na vida de quem passa por um trauma de violência sexual. As pessoas às vezes dizem, ah, mas é difícil, tem que ter estômago. Eu digo, não tem que ter estômago aqui, para trabalhar a gente tem que ter coração, é diferente. E ser negro, ter tatuagem e ser jovem. Essas são as principais características usadas nas abordagens policiais em Porto Alegre. Foi o que apontou um estudo realizado de 2016 a 2020, feito pelo Programa de Oportunidades e Direitos, criado pelo Governo do Estado. A ideia é reduzir a criminalidade e melhorar a qualidade de vida de jovens nas periferias da capital e na região metropolitana. O POD tem apoio técnico da Organização das Nações Unidas no monitoramento e análise do uso das forças policiais. É o que você confere na reportagem especial da Clarissa Lima. Jovens, negros e cheios de sonhos. Assim é a maioria dos alunos da oficina de música promovida pela Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul, a Cufa. Só que essas mesmas características são vistas de outra forma pela segurança pública. É o que mostra o relatório final da cooperação técnica entre ONU e Governo do Estado de 2016 a 2020. Ser negro, tatuado e jovem são, respectivamente, as principais motivações de abordagens policiais na periferia de Porto Alegre e região metropolitana. Para esses jovens, ser considerado suspeito apenas pela cor da pele é uma realidade frequente e muito difícil de encarar. Eu vejo que no Brasil, se tu é preto e pobre, é motivo de tu ser suspeito no nível máximo para eles. Eu acho triste, né, meu? Porque a gente não consegue ficar normal na rua, a gente não consegue se sentir seguro. Tem algumas pessoas que não aguentam, que isso marca a pessoa para a vida toda, normalmente. Estas três amigas nunca foram abordadas pela polícia, mas convivem com pessoas que enfrentam essa situação. Eu tenho muitos amigos negros e várias vezes eles relatam e para eles já faz parte do dia a dia deles. O meu pai e meus irmãos são mais retintos. Eu acho que quanto mais retinto tu é, mais tu sofre. Conforme o relatório, além de ser negro, tatuado e jovem, a pesquisa apontou outras características que geram abordagem. Ser homem, estar com vestimenta suspeita, estar de mochila com carro ou moto irregular, estar parado sozinho em dupla ou em grupo em local suspeito, saber dos antecedentes, ter tornozeleira eletrônica, parecer ou estar usando drogas, parecer ou estar vendendo drogas. Foram selecionados para a pesquisa seis bairros das cidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão. Conforme os dados da pesquisa, nenhum dos motivos alegados supera o fator racial. E a Brigada Militar reconhece que preconceitos difusos na sociedade refletem nas ações policiais e que mudanças estruturais profundas devem ser feitas dentro da corporação. Em que pese nós tenhamos nos nossos currículos, desde 2000, a disciplina de direitos humanos, de abordagens a minorias, e na verdade nós estamos falando de minorias, ainda existe o componente pessoal agregado em toda a sociedade. Essa preocupação, ela permeia todos os nossos currículos, de maneira transversal em todas as disciplinas que são direcionadas aos nossos soldados nos nove meses de curso e nos nossos oficiais, quando dá a realização do curso de dois anos. A preocupação é justamente trazer à tona sempre a discussão da violência estrutural, para que ela não exista. Se a sociedade estiver disposta a ouvir quem está do lado de cá, a gente vai fazer parte do problema e não parte da solução. A gente quer mudar essa lógica. E tem muita gente que, por mais que não trabalhe com segurança pública, mas elas estão preparadas também para poder, pelo olhar social dela, poder fazer essa troca, poder criar ambientes onde essa circulação do poder público, da questão da segurança pública, ela possa permear a vida deles, para que eles não enxerguem somente a questão da abordagem policial, só pelo conflito, mas também pela questão da prevenção, também pela questão da segurança, que é o que a gente busca, não uma guerra diária. A gente quer uma pacificação e que todo mundo possa se sentir seguro. Enquanto essas mudanças não acontecem, a educação e a arte continuam sendo o melhor caminho para uma sociedade de paz e igualdade. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. E você vai saber como foi a movimentação do dia do desafio na capital gaúcha. Em Porto Alegre, uma noite de outono com céu limpo e poucas nuvens. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 17 graus. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Redação TVE para falar do tempo. Junho inicia sem previsão de chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos conferir no mapa. O tempo permanece firme em todas as áreas do território gaúcho. No litoral norte, no sul, na região da Campanha e na fronteira oeste, a tendência é de céu encoberto. Nas demais áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. Apesar das mínimas baixas ao amanhecer, as temperaturas sobem rapidamente à tarde e seguem agradáveis ao longo do dia. Em Porto Alegre, variação de 11 a 25 graus. Entre 13 a 24 graus em Cachoeira do Sul. Em Erechim, os termômetros vão dos 9 aos 22 graus. O Dia do Desafio, celebrado hoje no mundo todo, pretende conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde física. E aqui na capital gaúcha, a data foi bem movimentada. O nevoeiro ainda abaixo logo cedo não assusta os frequentadores assidos do Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Tanto atletas de competições, quanto os do dia a dia. Já é rotina. É rotina. A melhora na qualidade de vida, nas articulações, os dois passam. Claro que a gente tem um compromisso aí, porque a gente já é atleta de alto rendimento, mas mesmo assim é sempre uma alegria estar nos treinamentos aí, né? E a gente convive com bastante pessoas aqui que também treinam exatamente pela questão da saúde. Pois hoje esses exemplos do set foram multiplicados, com atividades para centenas de crianças e adultos. Afinal, é o Dia do Desafio. No mundo todo, as pessoas estão sendo incentivadas a começar uma prática esportiva. Hoje por 15 minutos. Mas a ideia é que ela seja rotina. Os colegas fizeram uma primeira aula de rolamentos e quedas para conhecer o Hapkidô. Cansa, cansa, mas é legal. Quando alguém for nos empurrar, assim, a gente está lutando de verdade, né? Tem que cair primeiro, daí levantar de volta. Já a iniciação no judô foi com alegria e ludicidade. Primeira vez no judô, Eduardo? Aham, sim. E o que tu achaste? Legal. Mas isso aí é luta? Estava parecendo mais uma dança. Bem divertido, não? É, legal. Mas eu acho que é luta. Teve trave e paradas de mão na ginástica artística, jogos nas quadras poliesportivas e também muita diversão no pula-pula. O Dia do Desafio, ele veio para quê? É como se fosse, vamos dizer, um start inicial, né? As pessoas criarem esses 15 minutos iniciais e depois esses 15, passar para 20, para 30 e isso aí num primeiro dia. E assim tu vai, gradativamente, tu vai aumentando a quantidade de atividade física. O SESC é o organizador do Dia do Desafio com atividades em todo o estado e em diferentes locais, sempre com parcerias. Aqui no Grêmio Náutico União são literalmente 24 horas ininterruptas de Dia do Desafio. O primeiro atleta mergulhou ontem, às 7h30 da noite. Depois disso, a piscina não ficou mais vazia. A piscina é aquecida, mas para enfrentar a madrugada, teve organização e escala. Logística, né? O pessoal cobra. Até o início teve um churrasquinho. Café na madrugada, fruta. É, alguém que diz, ah, não tô chegando, pega meia meia hora e nada uma hora a mais e tal, vou me atrasar. Isso aconteceu de tudo, né? Nosso horário foi aquele horário assim que ninguém queria nadar, né? Quatro e meia da manhã. Pois o desafio de atletas e associados do clube teve um reforço importante. Cerca de 80 oficiais do Corpo de Bombeiros de todo o estado participaram nadando, claro. Mas também demonstrando técnicas como o mergulho com cilindro, o que aproxima a comunidade dos objetivos da corporação. Nós estamos usando esse dia para dar uma motivação nas pessoas, inspiração para que elas venham se divertir conosco, né? Neste ambiente com segurança. Isso também auxilia, além de fazer uma atividade física, também uma conscientização para nós evitarmos afogamentos, né? O Ivan escolheu a natação há 30 anos e está sempre incentivando outras pessoas a fazer esporte. Esse desafio 24 horas é bacana porque daí todo mundo fica incentivado, se entusiasma e vem fazer, entendeu? E aí eu fiz o treino ali com cilindro que eu nunca tinha nadado. Então é muito legal. As pessoas têm que fazer atividade física mesmo para o despertar da saúde, né? Porque também tem um lado social, né? Amigos, juntos, correndo, andando de bicicleta, nadando, enfim, né? E para muita gente, um grande desafio vai ser completar os 42 quilômetros, 195 metros da Maratona Internacional de Porto Alegre. A 38ª edição da prova, uma das mais tradicionais do país, acontece neste sábado e vai entrar para a história. Será transmitida ao vivo aqui pela TVE e pela TV Brasil. A programação oficial do evento começou hoje com a feira e a entrega dos kits para os atletas. Kits prontos, tênis personalizados. A programação oficial da Maratona está aberta. No centro de eventos do Barra Shopping, há uma feira com todo tipo de artigo esportivo. No mesmo local, os inscritos devem buscar os kits de corrida. Vem a camiseta da Maratona, aí vem o número de peito e copo também, com algumas coisas dentro, e o copo da Maratona. Eu estou correndo com assessoria já há uns dois anos, mas já corria desde 2018, mais ou menos. Aí com orientação há dois anos já. Primeira Maratona? Primeira vai ser a meia Maratona. Maratona vai ser ano que vem, se Deus quiser. É a primeira meia Maratona. Não corri nenhuma, na verdade. Já corri essas distâncias em treino, mas vai ser a primeira vez competindo. Corro há bastante tempo já, mas vai ser a minha primeira prova mais longa, assim, 21 quilômetros. E como é que foi a preparação, hein? Sofrida, mas tão preparado. Os 21 quilômetros da meia Maratona serão no sábado. Por isso, é preciso buscar o material até a sexta-feira. Já quem vai correr os 42 quilômetros tem até o sábado às 7 da noite. O paulista Sérgio vai comentar a prova. Já esteve em outras edições. Está ambientado. Para mim é um grande marco para a prova fazer a transmissão ao vivo. A última vez foi em 2019, que teve a transmissão. Então, para mim vai ser um prazer, porque a prova é a melhor prova do Brasil para você fazer a primeira Maratona, para você fazer o seu melhor tempo e tudo mais. Eu gosto muito da prova e todo ano eu estou aqui. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso começar a falar em dialeto gaúcho, caso vocês queiram. Não, mas bate, é, eu acho muito bom, capaz. Capaz que não terá emoção. Para seu Paulo, o evento é como um filho. E essa edição, cheia de marcos históricos. Teremos, domingo, o maior número de inscritos de todas as edições da Maratona Internacional de Porto Alegre. 16 mil inscritos. Nós teremos, pela primeira vez, transmissão ao vivo pela TVE e pela TV Brasil, para todo o Brasil e, diria, para todo mundo através do canal do YouTube da Olímpicos. Então, a gente realmente está conectado com o mundo. A Maratona de Porto Alegre está conectada com o mundo. E a gente, a cada ano, faz com que a Maratona seja mais forte, seja melhor. Então, essa é sempre a intenção que a gente trabalha. Obrigado por acreditar na Maratona e fortalecer essa parceria a cada ano. Muito obrigado. Bacana demais, né? Então, meia Maratona no sábado e, no domingo, a Maratona a partir das 7 da manhã, aqui, transmissão pela TVE. E quem está celebrando a chegada do mês das festas juninas, pode aproveitar Amanhã O Aquece, promovido pelo Vila Flores. O tradicional arraial do Centro Cultural acontece entre os dias 24 e 25 de junho, mas nesta quinta-feira é dada a largada para a programação. A partir das 6 da tarde, o pátio do Vila terá aula de forró, comidinhas típicas juninas e show do trio Kazumbá, com quem a gente encerra o Redação TVE de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite. Uma boa noite para você e se cuide. Tem moça linda, cheirosa, tem triângulos, a pumba pra alegrar seu coração. Tem gaúcho no forró, tem, tem. E tem gordiona no baião, tem, tem. Tem moça linda, cheirosa, tem triângulos, a pumba pra alegrar seu coração. Sanfoneiro, fruxo, pole da cordona, que eu convidei uma dona pra vir pra sala dançar. Ela é bonita, tem o vestido de chita, com uma flor no cabelo e sorriso de iluminar. Casa lotada, põe no short, faz a trilha, dá pra reunir a família e todo mundo vir dançar. De sul ao norte, todo mundo dança o short do chui, a oi, a foca e dança o short sem parar. De sul ao norte, todo mundo dança o short do chui, a oi, a foca e dança o short sem parar. Tem gaúcho no forró, tem, tem. Tem gordiona no baião, tem, tem. Tem moça linda, cheirosa, tem triângulos, a pumba pra alegrar seu coração. E tem gaúcho no forró.